Oi, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e hoje nós vamos conversar sobre o que é arqueologia. Arqueologia é uma ciência que se parece muito com a história. A diferença básica entre uma e outra é que os historiadores vão pesquisar o passado estudando fontes escritas, como livros, documentos, cartas. O arqueólogo não. Ele reconstrói o passado também. Um passado, às vezes, muito distante, outras horas, um passado mais recente. E usando o quê? Usando os vestígios materiais, os restos que essas pessoas deixaram. Se foram pessoas da pré-história, pedra lascada, indígenas deixaram cerâmica, povos do período colonial deixaram faianças, enfim, cada sítio arqueológico tem um vestígio diferente. O principal instrumento da arqueologia é a escavação. Por quê? Por meio da escavação, você vai tirando as camadas de terra de um determinado terreno, registrando tudo muito bem, e aí você descobre o que aconteceu no passado. Os arqueólogos também recorrem aos livros, ao conhecimento que foi tido por outras pessoas que pesquisaram a mesma área. E várias ciências se interligam para entender um ambiente do passado. A física tentando identificar a idade, a biologia, se tem animais, que relação essas pessoas tinham com esses animais. A geografia tentando entender a paisagem, enfim, a arqueologia é uma ciência interdisciplinar. E outra coisa, nós estudamos pessoas. A arqueologia é uma ciência que estuda, sobretudo, pessoas. Pessoas por meio dos seus objetos, deixados ao longo do tempo. Por hoje, o nosso assunto é esse, e nos acompanhe, que no próximo vídeo você terá outras informações. Até lá!